Fala minha galera, estamos aqui continuando o nosso vídeo limpando o quintal A segunda parte ficou desse jeito, nesse primeiro vídeo aí Eu trouxe a primeira parte, que eu limpei a parte lá de cima, virando aqui a esquerda E vocês que estão caindo diretamente nesse vídeo, se não assistiu o vídeo anterior Vá lá na descrição, que eu vou colocar o link dele lá, pra vocês assistirem Pra acompanhar do início a nossa limpeza aqui, que vocês vão ver que legal que está ficando, viu galera Então é isso aí, eu dei uma melhorada, sei que precisa mais ainda Foi um negócio um pouco rápido que eu fiz aqui, por conta do horário Já já está escurecendo, pra trazer conteúdo pra vocês, conteúdo legal, viu galera E vocês aí que estão assistindo, já vou pedindo pra vocês mandarem sugestões, viu Pra os nossos vídeos, podem comentar aí à vontade Sugerindo, seja lá o que for Dando conselhos, dando dicas Porque aqui no Youtube, e o nosso objetivo no canal, é um aprender com o outro, né Ninguém sabe mais do que ninguém Então, pode mandar, pode dar conselhos, pode dar opinião Que aqui a gente escuta vocês E pode colocar no comentário Quais tipos de vídeos que você quer que a gente traga aqui pro canal, viu galera E vamos continuar nosso vídeo aqui, viu É isso aí, ó Elas gostam de ciscar muito, né Como todo mundo sabe, como toda boa galinha solta gosta de fazer Eu juntei uma pilhazinha aqui de cascalho Eu saí raspando aqui tudo Ainda tem muita pedrinha aqui Mas aqui já foi só Eu tirei aquele grosso por cima, né E eu vou dar um grau aqui melhor Depois Mas já é uma primeira Uma primeira parte aí, né É o primeiro passo Da nossa limpeza Essa parte aqui toda Isso aqui tudo Foi dessa primeira parte aqui, né Por isso que é importante se inscrever no nosso canal, galera Pra não perder nenhum vídeo Eu vou filmar daqui Se for o ângulo que eu vou colocar aí no final do vídeo Antes e depois Olha só que legal Ficou Muita pedrinha ainda aí Mais um ou outro aí agora Já tirei o grosso aqui por cima Aos poucos vou ajeitando melhor aqui Pra dar qualidade de vida pra nossas aves E é isso aí, galera Aqui o lago Assiste o vídeo anterior que eu expliquei Eu expliquei porque está assim, viu, galera Assista aí o vídeo anterior E é isso aí Já dei uma boa Melhorada aqui no nosso quintal Espero que vocês tenham gostado aí, né Olha só Queria aí que o quintal fosse menor Vou botar maravalha nele todinho No chão Mas o quintal é muito grande Mas o que a gente puder fazer pelas nossas aves A gente tem que fazer, né, galera E aqui a gente ama muito cuidar delas E a gente tem que zelar o que é nosso Não é isso? Se a gente não zelar o que é nosso Quem irá zelar, né Por nós E aqui eu vou Aí está o viveiro, né Dos garnizé e dos fazzão Vou aqui trazer outro vídeo Depois aqui Reformando esses outros viveiros aqui Que está chegando novidade aí no nosso quintal Mais novidade, né E eu vou fazer umas divisão Nesses viveiros aqui Que eu vou criar tudo separadinho Tudo bonitinho Para vocês verem Né Vou separar aquele Aquele casal de fazzão Vou deixar ele em um Os garnizé vou botar em outro E está chegando novidade aí também Por isso que é importante Estar inscrito no nosso canal Para você não perder nada, nada, nada Aqui tem Tem umas galinhas aqui Uns galos Que a gente está criando separado Aqui está bastante sujo ainda Vocês podem ver Né Olha O quintal estava praticamente todo assim Cheio dessas pedrinhas Essa parte aqui Para quem está aí desde o início No nosso canal É Que aqui Esse viveiro aqui Eu abri um Eu abri um espaço ali Para umas galinhas caipiras Que a gente criava Elas passavam para essa outra parte aqui Porque estava fazendo muito calor No tempo que eu estava criando E elas Tinha algumas que estavam morrendo De calor Presa aí no viveiro Aí a gente soltou elas aqui um pouco Para ela pegar um Uma fresca boa aqui Aí aqui também eu vou trazer para vocês Que eu estou planejando fazer mais viveiros aqui Aproveitar essa parte aqui toda E eu vou fazer umas divisão aqui Cobrir Vai ficar muito legal Para emendar com esses outros aí E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma vez pedindo de todo o coração Que se inscreva no nosso canal Deixa o like Compartilha com os amigos Não se esqueça de comentar Sugestões de vídeo para o nosso canal Todos os comentários serão muito bem vindos Que venham de bom coração também Serão respondidos todos E é isso aí galera Tamo junto Até a próxima E aqui só tem a melhorar agora A partir em diante Um abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus